Olá, meu nome é Franciele Borba, sou fisioterapeuta e especialista no método Pilates em fisioterapia neurológica e também proprietária da FB Contrologia Clínica Integrada Saúde. Em nossa clínica, o objetivo, juntamente com os profissionais que aqui atuam, é favorecer o foco no bem-estar físico, emocional e mental dos pacientes que nos procuram, proporcionando a cada um que nos procura acolhimento, amor e empatia, sugerindo uma busca contínua por cura e transformação positiva. Você encontra em nossa clínica os serviços de fisioterapia em reabilitação ortopédica, aulas de Pilates, buscando poucos pacientes por horário para a melhor qualidade do atendimento, aulas de yoga. A microfisioterapia, que é uma técnica francesa que busca trabalhar com traumas, emoções reprimidas, fobias, crenças que nos impedem de sermos felizes, trazendo ciclos viciosos e favorecendo causas de dores físicas em nosso corpo. A iridologia, que é um mapeamento através da íris dos olhos, onde conseguimos identificar predisposições a desencadear doenças físicas e emocionais, ou que já está manifestada no seu corpo. Nessa consulta, cobramos apenas 2 kg de alimento não perecível, aonde, através desses alimentos, ajudamos muitas famílias em estados vulneráveis. Temos também nutricionistas, massoterapeutas e constelações sistêmicas, que nos ajudam a entender nossos papéis no meio familiar e quebrar padrões e barreiras impostas a nós. E, por fim, REC. Ficamos localizados a 3 minutos do Centro de Gaspar, na rua Itajaí, número 917, bairro 7 de Setembro. Nosso telefone para contato consta em nosso Instagram, arroba FBContrologiaClinica. Venha nos fazer uma visita! Tchau!